Mega Filmes Vitrine Oktoberfest Até o dia 24 de outubro, 434 mil pessoas visitaram a 29ª Oktoberfest Com um consumo superior a 459 mil litros de chope e cervejas Aqui no camarote de RBS, curtindo um pouquinho, dando uma folguinha nas baladas de sexta-feira Aproveitando o máximo, chope gelado, comida e muita gente bonita Nesta edição, o camarote VIP da festa está se consolidando Como ponto de encontro de empresários e personalidades da região É um prazer para a RBS, é um prazer estar junto à comunidade É um prazer estar aqui também tomando um chope e nos divertindo um pouco com a equipe, com colegas, clientes da RBS Eu adoro vir aqui, a gente sempre encontra as pessoas da redação, os amigos Eu acho que é imprescindível passar pelo camarote da Oktoberfest Vitrine Oktoberfest Promoção RBS TV